Mais que vacilo, mais que vacilo É barca furada, é o cassino do Danilo Mais que vacilo, mais que vacilo Barca curada é o vacilo do Rio de Janeiro Mas que vacilo, mais que vacilo Barca curada é o vacilo Barca vacilo, barca curada é o vacilo Alô, alô, alô Alô, alô Atenção! Atenção! Começando o Cassino do Danilo! Como já diria meu amigo Gilberto Barros, vai, cassinão! Velho Guerreiro, como dizia o Velho Guerreiro na TV, nada se cria, tudo se copia. Teresinha, como estão minhas chacretes? Olha aí que belas coxas, hein? Olha aí, eu quero a câmera passeando por essas coxas, as coxas do Roger, olha só! Essas coxas a G não mostrou, olha aí! Que maravilha! Põe aí a bunda do Kleine! Qual é? Deixa eu ver sua bunda aí! Deixa eu ver! Ah, se catar! Aqui não tem lugar pra timidez! Cadê o júri? Vamos receber a mãe dos filhinhos e filhinhas do nosso show de calouros, Jumaravilha! Deixa eu ver se eu olhar e eu me leva a telera Se o seu corpo vai dançar, ninguém quer, ninguém pensa Mas acho que eu sou melhor, mas não Qual que é o seu nome de chacrete, Roger? É, não tinha pensado nisso aí, mas eu vou pensar em alguma coisa e já te digo, é Vai pensando! Agora vamos receber Francisco Cuoco! Não veio! Ah, ele não veio! Que é isso? Olha aí, para tudo, atenção! 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 Francisco Cuoco não pôde vir, então veio o Murilo de Lara! É Francisco Cuoco, onde? Só o Murilo de Lara! Murilo de Lara! Você está uma gracinha! Sai daqui! Sai daqui! Eu, quando era criança, vi o Chacrinha! Eu cheguei a ver o Chacrinha vivo, ao vivo, na TV Vi o Traje a Rigor, muitas vezes, no Chacrinha Mas você chegou, você não chegou a ver o Chacrinha? Nunca, nunca vi! E nem o Pedro de Lara! É, não tenho a menor ideia, botei no YouTube agora, mas não deu tempo de... Tá bom, como é que você viu no YouTube ele fazendo? Eu vi ele fazendo assim, ó Essa dança aí é uma sem-vergonhice! Boa! Murilo de Lara! Meu nome é Rogita Catatau Como é que é? Rogita Catatau Rogita Catatau! Alô? Alô? E temos do lado o Mingau, Mingau Gisnalosa! Vamos nessa! Atenção, alô, atenção! Vamos receber ela, que não perdoa! Léo Géria! Léo Géria! Que relaxo! Que relaxo! Com essa imagem está parecendo mais um santinho da igreja! Com essa barba, esse cabelo comprido! Santinho! Minha filha, eu não sou santinha não, viu? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí o Léo, Léo Géria! Eu sou da época que o pessoal que queria ser mulher fazia barba! Agora, quem é o Mônio? Eu sou a Munica Citrumbica! A gente tinha uma dúvida lá no camarim que a gente acha que o Pedro de Lara nunca foi jurado do Chacrinha! Ah, não enche o meu saco, não enche o meu saco! Vai, 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 vai escatar! É, que é hora, 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 como se o Roger já tivesse sido o Chacrete! Vamos receber agora... O traje do que eu fui manda e tá aí! O que é isso? A Conchita Vruski pintou o cabelo de loira, olha aí! Calma aí, o Pablo Vittar chegou! Olha aí! Vamos receber minha Chacrete favorita! A Chacrete mais famosa do Brasil! Eu tô imitando o Chacrinha na hora que vê! Eu sei lá o que eu tô fazendo! Eu tô fazendo o melhor que dá! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Puta, imitador! Quem quer bacalhau? Quem quer bacalhau? Quem quer bacalhau? Quer bacalhau? Joga bacalhau! Eu acho uma gracinha! Joga bacalhau! E agora a Chacrete mais famosa do Brasil! Eu tenho a mesma voz da Rogéria! Maravilhosa, inigualável, Ritacar! Eu tô chocando a boca! Ritacar de lá, que... Bem-vinda, Rita! Bem-vindos por ter vindo! Pode ir pro seu lugar, Rita! Muito bem! Rita, você que trabalhou quantos anos no cassino do Chacrinha? Dez anos! Dez anos, certo? O que tá achando do nosso corpo de jurado? Eu tô gostando, só tem um aqui que não fazia parte! Tudo bem! Mas é a roupa que tinha, não dá pra arrumar fantasia pra todo mundo! A gente pensou, pega lá um terno lá, pega uma peruca e pronto! É o Murilo Delora! Fantasia mais fácil! Gastaram uns 5 mil reais nesse lírio aqui, ó! Vitinha de plástico! Tem que correr daqui pro show! Olha aí! Ô, louco! Guarda esse lírio aí! Esse lírio é bom pra pôr no cemitério, hein? Guarda que eu vou usar dia 2 de novembro! 2 de novembro eu vou usar! Já vou deixar lá pro mingau! Tá mesmo! Muito bem! Qual é o nome de chacrete? Rita Cadillac, qual é o nome de chacrete pro Marcos Klein? Tem ideia? Como é que escolhiam os nomes da chacrete? Dalva! Dalva! Estrela Dalva! Combinou! Estrela Dalva? É, porque era séria, ela era bem séria lá! Olha aí, Estrela Dalva, porque o cabelo dele parece uma estrela toda arrepiada! Dalva, Dalva coceira! Ah, ele é comediante! Ele é comediante! Muito bem, vamos receber agora o nosso Calouro de hoje! Vem pra cá, meu filho! Vem pra cá, meu filho! Faz seu show! Eu falei pra vir o porra do Calouro, você tá aí atrás e não ouviu? Toca a música pro Calouro entrar, pelo amor de Deus! Ah, ele vai entrar por ali, então entra! Olha ele entrando! Ah, não! De novo! De entrada de pôr! Aí não, aí não! Ah, aí não! Você de novo! Que isso? Você de novo! Você de novo! É que eu sou muito engraçado e vim contar umas piadas! Tá bom, faz seu show! Eu tenho três piadas muito boas! Você sabe qual é o carro que foi, mas não vai mais? É o que ia! Nossa! Que ia! Você sabe qual é o carro que cura a gonorreia? Não! É o Kisara Picasso! Kisara Picasso! Você sabe qual é o carro que me deixa com tesão? Não! É o Cadillac! Aê! Cadillac! Essa eu gostei! Essa eu gostei! Eu achei gracinha! Olha a cabeça do infeliz! Ele pensou, bom, a Rita Cadillac vai estar lá, Cadillac é o nome de carro, preciso ter umas piadas com o nome de carro! E aí nessas ele chega, nessas piadas maravilhosas! Vamos ver! Vamos ver o quanto vale o show! Lu Maravilha, que nota você dá pra esse idiota? É... Um! Nota um! Lembrando que vai de um a mil! Mil! Murilo de Lara! Uma falta de respeito, um adulto vestido de urso com uma fantasia ridícula, fazendo piadas que não podem ser ditas aqui, porque nenhum desses carros pagam merchan aqui, piadas ruins e merchan de graça! Pra mim é nota zero, zero, zero! Zero, olha! De um a mil, zero! Até agora tá com um, parabéns! Fracassado! E o Léo Géria, que nota que dá? Eu gostei do Picasso, em homenagem ao Picasso, eu vou dar 18 centímetros de novo! Já está com 19, mas aí tá meio Léo Dias, a Léo Géria é meio... Aí é mais grossa! É meio Léo Dias! É o Léo Dias! E agora a maior chacréta de todos os tempos, Rita Cadillac, que nota você dá? Gostoso! Para esse imbecil! Vem cá, gostosinho! Olha lá! Olha lá! O urso vai ser uma vozada de vergonha! Eu já vi muito vídeo no X-Vis que é o homem vestido de urso! Começa assim! É uma pouca vergonha, olha lá! O que é isso? O que é isso? Calma! O que é isso? Olá! Ganhou! O que é isso? Ganhou! Dá o fora daqui! O que é isso? Eu não quero mais você aqui, já falei! Tchau! Não interessa quanto você ganhou, não tá valendo nada! Não tem dinheiro! Para ele já valeu a pena! Vai se danar, vai se danar, não vai tirar essa máscara! Rita, me desculpe, desculpe por essa vergonha, eu queria fazer um programa legal para você, você topa dar uma entrevista? Alô, alô! Topo! Então vai começar o De Noite com Rita Cadillac! Vai, Cassinão! Ha, 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 ha!